É o Mena Original, ele vai mandar pra ele Funde, 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 funde Funde, 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 funde Funde, 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 funde Funde, 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 funde Patricia de condomínio Veio pra favela cê tá pra vilão É o clube da 17 aonde tudo acontece Ilumina, liga o flash E tu vai pra cá sua amiga pagando o boquete Ilumina, liga o flash E tu vai pra cá sua amiga pagando o boquete Ilumina, liga o flash E tu vai pra cá sua amiga pagando o boquete Ilumina, liga o flash E tu vai pra cá sua amiga pagando o boquete Ilumina, liga o flash E tu vai pra cá sua amiga pagando o boquete É foder com o malvadão É foder com o malvadão É foder com o malvadão Ilumina, liga o flash E tu vai pra cá sua amiga pagando o boquete Ilumina, liga o flash E tu vai pra cá sua amiga pagando o boquete Ilumina, liga o flash E tu vai pra cá sua amiga pagando o boquete É mais uma do Fluxo de Rua, carai Pique Mandelão Naquele pique Naquele pique